Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. E eu tenho informações importantes. Temos a data de Fierce o Feron, episódio 5. Seguinte, mano. Faz um tempo que o Ray atualizou a gente que o episódio 5 de Fierce o Feron ia sair em julho. E aí ele deu a triste notícia que ele tinha errado na previsão e aí o jogo só ia sair por volta de agosto, como a gente vê aqui. Acontece que isso saiu no dia 26 de junho. Bastante tempo de hoje, né? Faz bastante tempo. E o Ray não tinha colocado nada depois disso. Ficou um tempão sem nenhum update de data ou de qualquer outra coisa. Mas isso terminou no dia de hoje. Nesse dia 5 de agosto de 2024, o Ray escreveu que o trailer vai sair essa sexta-feira. E o que carambas isso significa? Talvez a data do jogo. Bom, esse aqui é o trailer oficial do Fierce o Feron, episódio 3, o Carlson House, que é o da ex-namorada assassina. E o trailer saiu dia 4 de dezembro de 2022. Sim, faz bastante tempo. Dois anos quase. Mas essa informação é muito importante. Porque 4 de dezembro saiu o trailer e o jogo lançou exatamente 9 de janeiro. Ou seja, um mês depois do trailer. Esse aqui é o episódio 4, o do culto. Que não é culto canibal, mas um culto que mata a gente na floresta. Esse trailer saiu no dia 22 de setembro de 2023. E o jogo oficial no dia 20 de outubro. Mesma coisa. Mais ou menos um mês de distância entre os dois. Isso aí, mano, pode revelar a data do Fierce o Feron Woodburn Getaway, que vai ser o quinto episódio que eu já fiz vídeo aqui no canal. Fazendo teoria e o caramba 4. Obviamente não tem uma data prevista aqui de lançamento. Tá em breve ainda. Mas sabendo que o trailer vai sair essa sexta-feira, dia 9 de agosto. Fazemos a conta e ela cai exatamente no dia 13 de setembro. Exatamente numa sexta-feira 13. E cara, essa data é muito suspeita. Muito suspeita. E aí, seguindo por esse caminho e pensando nessa teoria, realmente o jogo atrasou muito, né? Como eu disse, o que ia sair em julho foi pra agosto. Deve sair agora só em setembro. Mas, deve ser um jogo com muita coisa. Assim como foi o episódio 4. Então, eu acho super justo ele adiar as coisas. Eu sei que dá muito trabalho, cara, fazer um negócio desses. Um super projeto desses. Então, vamos dar os créditos pro cara. Vamos esperar e vamos torcer que o episódio seja bom. Vou dar um RT aqui no X. Aproveita e me segue lá, se você não segue. Arroba Fiori YouTube, como vocês veem aqui. E é isso aí, cara. Vamos esperar. Tô bem ansioso pro Fierce o Feron. Eu já tô esperando esse jogo por muito tempo, cara. Eu gosto de fazer vídeo de Fierce o Feron. Acho que é sempre um processo criativo muito legal, muito diferente dos vídeos que eu faço. E eu quero muito logo fazer isso e que vocês assistam o vídeo. E talvez eu poste até uma gameplay nesse canal aqui. Então, se inscreve aqui também. E a gente se vê. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.